E já que estamos falando sobre cadastros, sobre beneficiários, o governo federal deixou de realizar novos cadastros no programa Bolsa Família no município de Picos. E isso aconteceu porque a cidade excedeu o número de beneficiários. O município de Picos já está excedendo o número de beneficiários do Bolsa Família. Isso tem acontecido devido à irregularidade de alguns cadastros, especialmente os chamados cadastros unipessoais. Isso tem prejudicado os novos cadastros que não estão sendo aprovados. Hoje, estamos aqui no Cade Único de Picos e vamos conversar com a coordenadora Núbia Cristina, que vai trazer mais detalhes sobre o assunto. Os maiores casos que a gente vê de erros e casos que estão sendo bloqueados ou até mesmo cancelados, são os unipessoais. São os cadastros em que as pessoas saíram dos seus cadastros dos seus pais, dos seus responsáveis familiares, fizeram um cadastro sozinho e morando numa conjuntura familiar, morando com mais pessoas na casa. São pessoas que dizem estar só no cadastro e não estão só em casa, moram com outras pessoas. Essas pessoas, esses cadastros estão sendo pegos pelos quatro sistemas e estão sendo pegos pelas buscativas, pelas informações que o buscativo adquiriu. E, aos poucos, dentro de 90 dias, com certeza o governo vai excluir esses cadastros do sistema do Bolsa Família. Porque, primeiro, como eu já falei, municípios vizinhos, as pessoas dos municípios vizinhos, que não moram em Picos, ou se moram, mas tem todos os seus familiares morando na cidadezinha vizinha. Toda a sua movimentação é nessa cidade, os endereços, as cores, tudo o que ele movimenta na sua cidade vizinha vem para o sistema. As atualizações estão sendo mais exigentes devido a essas irregularidades. Nós, aqui em Picos, estamos exigindo toda a documentação de maneira original, os documentos originais, e tudo o que acontecer na conjuntura familiar, mesmo que tenha feito a atualização mês passado, há um ano, tem que vir informar. Essas foram as informações, e agora eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações.